Mercedes Sosa, uma lenda. Lançada a primeira biografia de Mercedes Sosa. Todo o país tem um herói. A Argentina teve Mercedes Sosa. Esta é a história verídica sobre a vida de uma das maiores artistas da América Latina. Tendo entrado na lista negra como uma das pessoas mais perigosas ao regime militar argentino nos anos 1970. Ela virou referência de resistência para os pobres e oprimidos. É um ícone da democracia, lutando contra ditadores sul-americanos através da sua voz. Em seu retorno à Argentina, após três anos de exílio na Europa, ela foi recebida como uma lenda. Mercedes Sosa, uma lenda. É a história inédita de uma menina criada em meio à pobreza que ganhou o coração de presidentes. Sua voz ecoou nos palácios. É a história de uma artista que cativou o público nas maiores salas de concerto do mundo, com sua poderosa voz e uma envolvente presença de palco. Uma história sobre uma cantora popular que não tinha medo da mistura de estilos nem de limites geracionais. Ao longo de sua longa carreira, Mercedes Sosa ganhou quatro Grammy Latinos. Foi vice-presidente do Erf Consul e embaixadora da Boa Vontade da Unicef pelas crianças da América Latina e do Caribe. Sua morte em 4 de outubro de 2009 fez uma nação inteira sofrer e foi marcada por três dias de luto nacional. Posicionando-se como mulher, o impacto gerado por Mercedes Sosa foi muito além da música e da política. Ela entraria para a história como um exemplo a ser seguido, apontando o caminho para um mundo com mais empatia e generosidade. Se gosta de mulheres corajosas e histórias originais de heroísmo, solidariedade e compaixão, então vai amar esta poderosa biografia. Ela tocará o fundo da sua alma. A humanidade, enseguecida, merecer a vida e seguirse vertical, mais além do mal das caídas. A humanidade, é igual que dar a verdade e a nossa própria liberdade a bem-venida. A humanidade, essa de durar e transcurrir, não nos dá direito a presumir, porque não é o mesmo que viver honrar a vida. A humanidade, é igual que viver Podrá-la viva